Hello pessoas maravilindas, bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Como vocês já viram aí no título, hoje teremos umas novidades, umas pequenas decorações de Natal que eu já preparei aqui em casa. Espero muito que vocês gostem. É tudo bem simples pessoal, mas eu vou estar mostrando tudo para vocês o que eu fiz. E também a nossa receitinha maravilhosa de bolo bucão. Se não vocês passam a passo, é uma delícia. Não percam, hein? E desde já vai estar pedindo para vocês estar deixando muito like aí no vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Ou se toda vez que eu postar vídeo, você será a primeira receita. E sem mais demora, bora para o vídeo. Então pessoal, assim ficou minha árvore de Natal, feita na parede, com preguinhos. Foi eu mesma quem fiz. Eu vi uma foto no Pinterest e adorei a ideia, então eu coloquei. Esse ano eu não quis colocar árvore tradicional, quis fazer alguma coisa diferente, então ficou assim. E agora vou estar mostrando para vocês a do cantinho do café. E assim pessoal ficou o meu cantinho do café. Olha que belezura pessoal. E aí aqui ficou minhas árvore. E aqui eu fiz isso aqui com algodão na linha, para simbolizar a neve. E ficou assim no cantinho do café. Ainda não está totalmente pronto, do jeito que eu quero ainda, mas está lindo. bora para a nossa receitinha então. Vamos lá pessoal, a nossa receitinha. Aqui eu tenho 3 ovos, 3 quarts de xícaras de óleo, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar e 3 xícaras de farinha de trigo. E aqui eu tenho um... aqui eu fiz uma mistura, porque eu coloquei duas colheres de sopa de cacau, 100% e coloquei duas de achocolatada. Aí aqui eu tenho uma colherzinha de fermento em pó. Então vamos lá nossa receitinha. Vamos começar com os ovos. o óleo e o açúcar. Agora vamos misturar. Aqui pessoal, a gente tem que misturar bem para a massa ficar bem lisinha e fofinha. Aí pessoal, aí agora nós vamos acrescentar o leite e a farinha. Música Ai pessoal, estou precisando de um vasilho maior. Música Ai pessoal, estou precisando de um vasilho maior. Porque as vasilhas estão pequenas. A nossa massa fica assim pessoal. Tá vendo? Muito linda. Agora vou estar me dividindo um pouco dessa massa. Música E agora vou estar acrescentando o cacau. Música Aí vou estar dividindo aqui o fermento. Metadinha, metadinha. Música Aí é só misturar. Música 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 Ai pessoal, fica assim ó. Aí eu vou estar levando ao forno. Aí eu vou estar levando ao forno. De 30 a 40 minutos. Uau, meu bolo já saiu do forno. Olha, está super quente. Mas está lindo. Agora vou estar preparando a cobertura. Pessoal, não reparem se tiver muito barulho. Música Então vamos lá. Vou colocar metade da lata. Música Vamos lá. Vamos colocar uma colherzinha de leite em pó só pra pegar a consistência mais rápido. Pessoal, acabei nem mostrando pra vocês, mas é quando começa a desgrudar da panela, a ponta de brigadeiro, porque aí a gente acrescenta o creme de leite pra ficar no ponto perfeito. Agora eu vou fazer o de chocolate. Aqui, pessoal, eu coloquei o restante da lata de leite condensado e coloquei uma colher de leite em pó. Aí é opcional, se vocês quiserem colocar é que assim chega o ponto mais rápido. Agora você não dá o forro, esperar dar o ponto. Então, pessoal, esse é o ponto, ó. Começa a desgrudar, já abre o caminho, tá vendo? Aí já pode desligar. Agora vamos acrescentar o creme de leite. Pessoal, agora a minha cobertura aqui, enquanto a outra esfria, essa aqui já tá fria. Vou ver se tá colocando aqui. E agora vou colocar o meu creme de leite super massa. Pessoal, e assim ficou o meu bolinho. Cortar o nosso bolinho. Olha, pessoal, que lindo que ficou. Olha esse recheio, que maravilhoso. Então, pessoal, olha como o meu bolo ficou super, super macio. Olha. Vamos experimentar agora, né? Hum! Pessoal, ficou muito gostoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de estar deixando aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. E compartilhe com seus amigos, hein? E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!